Deixa eu entrar Por entre essas pernas maldosas abertas pra mim Pra quando eu for partir Ainda esteja aqui O corpo que já foi meu Aquele que já fui eu Deixa eu entrar Aqui Na cara dura No beijo que não me deu Deixa eu entrar Aqui Na queimadura Na pele que se rompeu Pra quando você Se lembrar Ainda esteja aqui O corpo que já foi meu Naquele que Não sou eu Cabelos e pelos E ossos e unhas Quebradas, caídas por todo o quintal Marcas de dente Na carne, na pele, tão fina Que ainda carrega um sinal Daquelas memórias De dias estranhos Pecados passados por cima de mim De olhos fechados Pra quando eu for Pra quando eu for partir Pra quando eu for partir Se lembrar Ainda esteja aqui O corpo que O corpo que já foi meu Naquele que Naquele que Não sou eu Deixa eu Coloque Deixe eu entrar Aqui Deixe eu entrar Deixe eu entrar Aqui Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui